Olá você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe muito a sua vida. Talvez você já me conheça, eu sou o pastor Vinícius Lacerda, pastor auxiliar aqui da sua grande TV missionária, da IPP, Igreja Presideira de Pinheiros. E eu estou muito bem acompanhado, a gente está aqui para apresentar um programa sensacional que já abençoou a sua vida aí, talvez você já tenha acompanhado em 2022, que é o programa Bem Casados, segunda temporada, casa nova, episódios novos vão acontecer, ou seja, a gente tem uma temática toda para apresentar a sua vida ao seu coração e esse programa a gente espera que alcance o seu lar, o seu relacionamento, a sua vida, com temáticas aí que a gente vai trazer convidados novos, a gente vai trazer pessoas para abordar temas às vezes que são espinhosos e aí você fica como é que a gente vai fazer com isso para falar na igreja. A gente vai abordar aqui no Bem Casados para abençoar o seu lar. Como eu falei, eu sou o pastor Vinícius Lacerda, mas eu quero me apresentar de uma maneira nova, até porque a gente aqui vai ser os novos apresentadores desse programa e eu vou dizer como a gente diz aí no Ministério de Casais. Eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius. Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Bem Casados. Exatamente. E o tema de hoje, ele vai tocar num assunto que é importante para toda a família cristã. Toda a família cristã que se preze, ela precisa gerar filhos, tanto filhos espirituais, mas por que não falar dos filhos do casamento? E esses filhos do casamento, eles acontecem aí para que a gente possa abençoar todas as nações, que os nossos filhos perfumem o mundo, esse é o nosso desejo para isso e é por isso que eu quero falar sobre filhos. filhos, porque o tema de hoje, que a gente ainda não revelou a completude do tema, né Michele? Segredinho. É um segredinho, vai acontecer. Mas já que fala de filhos, a gente precisa firmar na palavra do Senhor esse assunto numa breve devocional que a gente vai ministrar o seu coração agora. Por isso, se você pode, onde você estiver aí, acompanhe conosco a leitura bíblica, Salmo 119, fica tranquilo, não vou ler todos os versículos do Salmo 119, mas apenas três. Salmo 119, de 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. E quando a gente fala de jovem, pode ser qualquer jovem, criança, adolescente, o seu filho. Como que o seu filho vai guardar puro o seu caminho? O salmista já nos dá a resposta imediatamente quando ele fala assim, no versículo 9 ainda. Observando segundo a tua palavra. Ou seja, todos os nossos filhos precisam observar a palavra de Deus. E aí o versículo 10 nos fala como os nossos filhos devem fazer isso, para observar o seu caminho conforme a palavra de Deus. Ele diz assim, de todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Ou seja, os nossos filhos precisam da palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela é farol e bússola ao coração dos nossos filhos. Ou seja, se ela é lâmpada para os nossos pés, como diz o próprio Salmo 119, a resposta final, o segredo, a chave que vira o coração do seu filho, está no versículo 11. Porque vem três dicas muito importantes. Diz assim o versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que o seu filho vai ser um filho abençoado? E a temática de hoje vai tocar nisso? Como que o seu filho vai ser um servo de Deus? Está aqui. Muitas pessoas guardam muitas coisas. Guardam títulos, guardam aí, fazem coleção de todo tipo, álbum de figurinhas. O ser humano tem essa tendência a guardar coisas. Mas Deus nos revela nessa manhã, nesse momento aqui, na verdade, que a gente precisa guardar a coisa mais importante. E a coisa mais importante que os nossos filhos precisam guardar é a palavra de Deus. Então, diga comigo, a coisa mais importante é a palavra de Deus. O meu filho precisa dela. Agora, onde ele vai guardar essa palavra? A gente pode ter inúmeras bíblias. A Ezion está aqui para oferecer um monte de bíblias de estudo para você. Eu posso ter bíblias de estudo na minha estante, umas 20, 30 bíblias de estudo. Mas não adianta elas estarem no armário se elas não estiverem, na verdade, no melhor lugar, no coração. Então, eu guardo a palavra, que é a coisa mais importante, no melhor lugar, que é no coração, com o principal dos propósitos. Cada filho nosso deve entender, como Deuteronômio 6, versículo 6, os nossos filhos precisam ser inculcados, ou seja, quando a gente está sentado, quando a gente está andando, quando a gente está falando, a gente precisa, intencionalmente, falar da palavra de Deus. Porque os nossos filhos precisam conhecer essa palavra com o principal dos propósitos. Se eu guardo a melhor coisa, que é a palavra, no melhor lugar, que é o coração, o melhor dos propósitos é adorar ao Senhor. Porque diz o texto, não pecar contra ti. Por que que os nossos filhos não vão pecar contra o Senhor? Simplesmente porque eles têm medo do inferno? Não. Porque eles amam ao Senhor em primeiro lugar. E quando ele não peca, é porque ele conhece essa palavra. Quando ele não peca, é porque ele ama a Deus em primeiro lugar. E quando ele não peca, ele está adorando na completude da sua vida. Deseje isso para o seu filho. Deseje que ele conheça o Deus da palavra. Que ele saiba que ele pode guardar tantas coisas nessa vida, mas a que mais vai importar no último dia da vida dele é a melhor coisa. A palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o melhor dos propósitos, adorar ao Senhor. Deus abençoe a sua vida nessa breve devocional, para que você encuque isso em você e transmita aos seus filhos. Por isso, eu queria pedir o apoio da Michelle agora, para que a gente fale mais um pouquinho sobre a temática desse nosso programa. Agora, a gente vai assistir um videozinho, para a gente conhecer o nosso casal convidados de hoje. Vamos assistir, vamos conhecer quem são. Hoje no Bem Casados, vamos conhecer a história do casal Gisele e Sérgio. Eles são casados há 12 anos e 9 meses. Gisele tem 40 anos, trabalha na área financeira de uma empresa e é confeiteira. Trabalhou 2 anos na Escola Bíblica Domenical Infantil e berçário na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sérgio tem 44 anos, é funcionário público e diácono na IPP. Juntos tem 4 filhos. Patrick é filho do Sérgio, Ana Carolina é da Gisele, a Lívia e Pedro são dos dois. O tema de hoje, o seu, o meu e os nossos. Então, agora a gente vai conversar com os nossos convidados, né? Sejam muito bem-vindos, Gisele e Sérgio. Eles são presidentes do Ministério de Casais da nossa Igreja, esse ano, né? E esse ano, nessa nova temporada, o Bem Casado está alinhado com o Ministério de Casais, né? E eles vão contar pra gente agora como que vai ser esse processo dessa nossa nova temporada. Bom, vou me apresentar, sou a Gisele do Sérgio. Sérgio da Gisele. Nós temos esse costume de nos apresentar assim no Ministério de Casais. Quem participa dele sabe porquê e quem não participa precisa participar para descobrir. Nós frequentamos a Igreja já há 12 anos e estamos na diretoria do Ministério já em outros cargos há 6 anos. Agora, para 2023, nós somos eleitos presidentes, estamos presidentes nesse ano. E nós temos muitas coisas, a gente quer fazer muitas coisas novas, né? E nos passaram esse desafio de fazer a produção, né? Ajudar na produção do programa do Bem Casado, com a saída do Pastor Tiago. E fizemos, graças a Deus, vocês aceitaram fazer a apresentação do programa. Nós estamos muito felizes e agradecemos muito por vocês terem aceitado. E esse é um dos desafios. Então, tem outras coisas. A gente quer retornar com o Dia dos Namorados, queremos fazer a conferência de casais, que nós sempre fazemos. A feijuca, que sempre é um sucesso. E nós começamos agora o nosso primeiro evento, vai ser em fevereiro, com o churrasco, que é o tradicional. Ou seja, tem muita coisa para acontecer nesse Ministério de Casais, que é abençoado e movimenta. Claro, você está movimentando as famílias da igreja, né? Porque os casais são ali aqueles que lideram os seus lares e aí tem bastante coisa. As pessoas precisam estar conectadas com o Ministério de Casais. Então, se você está chegando na nossa igreja, procure aqui o Sérgio e a Gisele, que eles vão conduzir para que você conheça o Ministério de Casais. Não é isso, Sérgio? É isso aí. Vai ser bom, né? Bom, a gente tem vários eventos, então nós temos também o principal evento, que todos conhecem, que é o Encontro de Casais. Então, a partir desse ano, a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Ele vai fazer, ele faz parte, o ECC faz parte do Ministério de Casais, mas não vai ser a principal atividade do Ministério. Então, foi meio que dividido justamente para que a gente consiga fazer mais eventos e mais pessoas possam ser, possam chegar e possam conseguir participar delas, né? Legal. E hoje, como vocês viram, o nosso tema é filhos. Mas filhos a gente vai trabalhar hoje de uma perspectiva diferente, né? Os filhos antes do casamento e os filhos do casamento, né? Os meus, os seus e os nossos, né? E aí, a gente vai conversar sobre isso. E eu já queria já fazer uma proposição aqui. Vocês contassem para a gente como que foi esse início do relacionamento de vocês, né? O Sérgio já tendo um menino, a Gisele já tendo uma menina. Como que foi lidar com essa situação nesse contexto aí? Em primeiro lugar, isso para a gente nunca foi um empecilho, né? Então, quando a gente se conheceu, eu já tinha o Patrick, a Gisele já tinha a Carol. O Patrick nunca morou com a gente, mas sempre foi bem-vindo na nossa casa. A gente nunca teve nenhum tipo de divergência. A Gisele sempre o tratou muito bem. E a Carol, desde que nós nos conhecemos, nos casamos, a Carol sempre morou com a gente, desde três aninhos de idade. É certo que ela tentou me assustar, para não ficar com a mãe dela, falando que a mãe dela tinha um bebezinho na barriga. No primeiro encontro, quando ele foi conhecer ela. Falou que tinha um bebezinho, mas coisa de criança, né? Ela já tentou boicotar, né? Tentou boicotar, mas não deu certo. E nós estamos juntos aí há 12 anos, tendo nossos filhos do casamento, que é o Pedrinho agora, que tem dois anos, e a Lívia também, que tem nove anos. Então, quem nos conhece aqui na igreja, conhece os dois também. A Lívia, todos os eventos do Ministério, está presente, está ajudando. E o Pedro, tradicionalmente, nos finais dos cultos, é aquele menininho que fica esperando o pastor Arival lá, enquanto ele não dá um abraço do pastor Arival. E agora também está pegando o pastor Vinícius, o pastor Hernandes também, ele está simpatizando. Então, no final dos cultos, tradicionalmente, ele está lá embaixo, no Salão Social, guardando os pastores, passa lá para dar um cumprimento. Posso fazer um parênteses aqui, rapidinho? Eu acho que, talvez você que esteja nos assistindo aí, pegou meio que o bonde andando, talvez, no vídeo, e falou assim, peraí, relacionamento anterior, filho e tudo. Vamos dar uma explicada nisso aqui, até para que você, que de repente nunca ouviu falar desse assunto assim, diretamente, ou isso nunca alcançou a sua casa, para que a gente tire um pouco, uma onda, muitas vezes, de ilegalismo, até o que acontece muito, os ataques aí na própria internet, as pessoas vão lá e rechaçam. Mas eu queria dizer uma coisa que é importante, muito importante. Deus é especialista em restaurar vidas quebradas. E o que a gente está falando aqui é de um novo relacionamento que começou, e que, na verdade, eles tiveram relacionamentos anteriores. E, desses relacionamentos, cada um trouxe os seus filhos. Agora, isso não é impeditivo para que o amor aconteça, recomece, e aí a gente está falando de novo casamento, e os filhos que entraram nessa bagagem com vocês. Então, assim, para quebrar mais o gelo, e para que você que está entrando agora e nos assistindo, saiba que Deus é especialista em restaurar vidas quebradas. E, se você tem muita dúvida sobre isso, vou fazer uma recomendação para você. Leia o livro de Ruth, e você vai ver como que Deus pega um antigo relacionamento que havia se desfacelado, remontou um novo e restaurou duas vidas quebradas ali, por exemplo. Então, a gente está falando disso aqui para você entender como que lida, por exemplo, um novo casamento e com filhos que vieram antes. Não é isso, pessoal? É isso que a gente está tratando aqui. Então, eu resolvi fazer essa inserção antes que surja qualquer comentário. Mas, fica, pode isso na igreja, pastor? O que está acontecendo? Não, é isso mesmo que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de vida real. Gente que recomeçou a vida. Então, em nome de Jesus, antes que venha uma vontade sua de comentar e condenar o programa, por favor, fique muito à vontade num Deus que se chama Pai e é especialista em restaurar vasos quebrados. Eu precisava falar isso para a gente começar isso nessa noite e dizer aí, assim, fala para a gente um pouquinho, Gisele, como foi, assim, os primeiros desafios para você, trazendo a sua bagagem para encontrar com a bagagem do nosso amigo Sérgio Alvo. Como é que foi esse desafio no começo? Eu sempre falava que eu queria um príncipe, como toda menina, né? E quando eu tive a Carol, eu tinha terminado a faculdade. Eu estava na minha formatura que eu soube que eu estava grávida. Então, assim, eu continuei com o pai dela mais algum tempo, mas eu via que cheguei, nós chegamos a contratar vestido ou para casar, enfim. E aí, em um certo momento, eu percebi que isso era só da minha parte, essa vontade de formar a família era só da minha parte. Então, eu achei melhor encerrar por ali. Mas sempre tive o apoio dos meus pais. Nós nos convertemos aqui na IPP através do encontro de casais. Então, nós nos casamos na Igreja Católica. Nossos filhos, os nossos primeiros, né? Foram batizados na Igreja Católica. E sempre tive muito apoio dos meus pais enquanto eu estava sozinha. E eu sempre quis uma pessoa que fosse carinhosa, que cuidasse em detalhes. Aí veio o príncipe dela, né? Então, assim, quando a gente se conheceu, engraçado que foi bem, a irmã dele era a minha manicure e o pai dele era o meu cabeleireiro. Olha só! Então, eu comecei a frequentar, eu frequentava o salão e um dia ele estava lá. E aí, eu falei, aquele seu irmão, porque eles são todos muito parecidos. Ah, é meu irmão, está solteiro. Enfim, eu sei que a minha cunhada acabou sendo a Cupido. Tem um Cupido, né? Na história. Sim. E ela acabou sendo Cupido. Acabamos, na primeira noite que nós saímos, ele já me pediu namoro, mas eu sou uma pessoa muito difícil. Não aceitei de primeiro momento. Vou pensar. Sim. E aí, ele me pediu mais quatro vezes. Olha aí. Sim. Aí, eu resolvi aceitar. Então, nós, com um mês de namoro, nós, ele me... me... me pediu a minha... Isso, exatamente. Casamento. Pediu a minha mão. Direto ao ponto. Isso. Com seis meses, nós marcamos o casamento e com um ano e oito meses de relacionamento, nós casamos. Aí sim. Então, a nossa... A Carol... A Carol entrou como daminha. O Patrick entrou com as alianças. É... Sempre tive um relacionamento muito bom com ele. É... Nunca tive nenhum tipo de atrito. Tudo bem que ele não... Né... Não morava com a gente. Mas, assim, a gente tinha uma relação muito gostosa e tem até hoje. É... Muito boa, assim. Ele sempre foi um menino muito bom também. Então, nunca teve problemas. É mais... É mais difícil pra ele com a Carol em casa, né? Porque ele... Ela chama ele de pai. A Carol chama ele de pai. Ela tem o pai dela. Frequenta a casa dele. Enfim. Tem um relacionamento com o pai. Mas, na hora de chamar a atenção, ela... Ele chama. É, a gente até queria tocar nesse assunto. Como que é exercer essa autoridade de pai dela e você de mãe dele? Né... Porque, assim, é uma... É complicado, né? Ter essa questão de não ser o pai e ela ter o pai presente. Como que vocês conseguiram alinhar isso? Até porque o pacote tá ali, né? A turminha tá toda junto. Sim, isso. Como é que é exercer essa autoridade, né? Isso a gente ainda tá falando antes dos dois de vocês, né? Como foi exercer essa autoridade de pai e de mãe? Nesse aspecto, a gente também nunca teve nenhum tipo de problema, né? A gente sempre conversou na linha de... Se tiver que resolver alguma coisa, resolva. Eu não vou tirar a sua autoridade. Se tiver alguma divergência, posteriormente, a gente conversa. Mas nunca tivemos problema nesse sentido. A Carol também é uma pessoa muito... Que respeita bastante, que aceita as imposições que a gente coloca quando precisa pontuar alguma coisa. Então, nesse sentido, nunca tivemos nenhum tipo de problema com ela. Com o Patrick, também não. Sem tiver... Assim, nunca precisei chamar a atenção dele em nenhum momento. A gente ficava cutucando. Olha, precisa fazer a faculdade. Você, quando ele começou a namorar, a gente chegou um momento que a gente... O Sérgio queria que ele assumisse um compromisso, casasse... Que fizesse um caminho diferente do nosso, né? Que começasse pelo jeito correto. Então, ele começou a namorar e começou meio que morar junto. Eu falei, filho, e aí? É isso que você vai querer? Pai, é isso mesmo. E a sua namorada? É isso que ela quer? É isso que a gente quer. Então, vamos oficializar? E de prontidão aceitaram oficializar, marcaram o casamento deles. Hoje em dia estão casados, bem casados. Nós somos vovó e vovô. Já tem a netinha. O pé que aumentou, veio com o pé. Já foram para os avós. E eu queria perguntar para vocês agora como foi a chegada e como foi a chegada da primeira de vocês, né? Como foi para vocês e como foi para eles, né? E, Michele, eu queria só acrescentar assim, né? Porque como foi a chegada do filho deles, mas antes dessa chegada, como é que era o desejo de vocês dois? Eram igualmente, assim, ansiosos por terem o filho de vocês ou foi mais de um, de outro, ou isso veio natural? Conta para a gente como é que foi o desejo até a chegada, né? Essa pergunta é muito, essa pergunta é muito importante, porque, assim, além dos filhos, a gente teve um relacionamento anterior, né? Então, às vezes, isso machuca, traumatiza. Então, assim, eu tive o Patrick, mas no meu coração eu sempre queria ter uma menininha. E aí foi onde eu fui conversar com a Gisele, né? Falei, e aí, amor, o que você acha da gente ter... I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho mais um filho, né? O que você acha? Ela falou assim, negativo. Opa! Eu não quero. Eu não quero mais filho. E eu martelando, né? E aí, amor, o que você acha? E a gente foi conversando, conversando, até que o senhor tocou no coração dela. Você é mineiro, não? Não. Você foi comendo pelas beiradas ali? Foi, ele deve ter falado com algum mineiro. Dessa vez, ele foi paciente, porque para pedir namoro, ele foi insistente, né? Sim, demais. E bem rápido. E ali, voltando a esse assunto, eu vi que ali era a mulher da minha vida mesmo. Não tinha dúvida nenhuma. E pedi em namoro, e pedi em casamento logo em sequência, e a gente estamos aqui até hoje. Mas... E como é que foi, Gi? Você topou? Como é que você falou para ele? Tá bom, vamos ter mais um filho. Então, era um desejo muito mais dele do que meu. mais eu via que ele ia ser o pai que eu queria que tivesse sido da Carol. Então, eu vi que isso ia ter um retorno, ia ser totalmente diferente. De elo, né? É. Ia ser programado, desejado, tudo o que não foi. Então, eu quis também quando eu via que era... Você tomou coragem e falou, então vamos embora. Exatamente. E aí... E ainda demorou. A partir desse momento, ela falou, então, tudo bem, vamos ter... Vamos fazer a tentativa, então. E aí foi um ano. Um ano tentando, tentando, e não tinha gravidez. Tinha em campo. É. E não... A gravidez não vinha. Então, a gente estava até pensando, fala, será que alguém tem algum problema? A gente estava pensando até em procurar algum... Procurar algum exame. Procurar um médico, alguma coisa. Olhei. E aí, um dia, eu chego do trabalho, vou tomar... Subo para tomar meu banho e a mensagem... uma das mensagens mais lindas que eu recebi na minha vida, o teste de gravidez. Colado no espelho. Parabéns, papai. Aquilo ali, para mim, foi fantástico. Muito... Uma sensação muito gostosa, assim. É bom demais. É bom demais. É bom demais. E a gente falou, olha, eu vou para os Estados Unidos, preciso ir para um trabalho. Se vocês quiserem ir com a gente, né? Só precisa do dinheiro para isso e para isso. Parques e não sei o quê. E eu falei, vamos nós dois, né? Então, aí nós fomos só nós dois, minha mãe e meu irmão. E quando já estava tudo comprado, nós soubemos que... E a gente ia... Ia ver um bebezinho. E por... Graças a Deus, a gente conseguiu ir e eu tinha exatamente três meses, completei três meses, porque antes dos três meses você não pode viajar. Então, eu tive os três... Estava com três meses quando a gente foi viajar. E aí eu consegui até o enxoval do bebê fazer fora. Foi muito gostoso. Os planos do Senhor. É, Deus faz perfeito. São perfeitos. E aí? E Deus foi tão maravilhoso com eles que deu o segundo. Depois veio mais um. É. Pedrinho. O pedrinho. Mas Deus deu pra vocês, né? O que a Lívia demorou pra ver, o Pedrinho acelerou. Deus falou assim, vou acrescentar. É, vou fazer assim, ó. Meu remédio estava em falta. E aí eu falei, não, um meizinho só, gente. A Lívia demorou um ano. Eu ficar um mês sem tomar o remédio, não vai dar... Deu, sim. Deu e veio. E assim, o engraçado é que ele, quando a gente descobriu, né, que estava... Que vinha o Pedro, não sabíamos o sexo ainda, e ele ficava com uma música. Toda vez que ele andava de carro, ou punha um fone, alguma coisa, e vinha uma música do Jorge Versilo, que fala sobre o azul, sobre o verde, né? E aí, num dia, a gente fez o teste, aquele de sangue, e aí que nós soubemos que era um menino. Então, pra mim, foi uma surpresa muito, muito boa, porque eu nunca tive... Eu tinha o Patrick, mas ele não era... Não morava com a gente, né? Os sobrinhos também, né? Sobrinhos, sim, sim, os meus sobrinhos, é. Então, foi... Foi um casalzinho aí e completou a família. Exatamente. foi fantástico. O Edrinho veio pra fazer aquele elo final. Exatamente. E foi mesmo, porque a nossa família é... Fechou. Completa, né? Desse jeito, é. Eu ligo. As meninas nossas são apaixonadas por ele, a Carol é praticamente uma mãe dele, faz tudo, e a Lívia brinca, se diverte com ele, assim, então a nossa casa é completa. Graças a eles. Graças a eles, com certeza. Vou fazer uma pergunta que tá inclusa aqui nessa pergunta da Michelle. Como foi a chegada desses dois de vocês, né? Tanto a Lívia e o Pedrinho, né? Como foi a reação dos outros? Tanto do Patrick quanto da Carol. Como foi a reação deles em relação ao casalzinho de vocês, o sentimento deles? O que vocês sentiram aí? O melhor sentimento possível. A gente fica meio receoso, né? Será que vai ficar com ciúme, alguma coisa nesse... Vai ser deixado de lado, alguma coisa assim? Pelo contrário, surpreendeu positivamente muito, muito receptivos, muito carinhosos. Todos eles, assim... E é recíproco. Dos pequenos também, o amor que eles têm pelos maiores é uma coisa, assim, só vendo pra acreditar. A obra de Deus é perfeita, né? Sem dúvida. É muito gostoso. O Pedro, o Patrick, ele quase não vê o Patrick, mas quando fala no nome do Patrick, ele já... Já vive. É meu irmão, é meu irmão, eu amo o Patrick, é muito gostoso. Bom demais. É. Bom, vamos chamar agora um break pra gente poder ter um intervalinho e alguns anúncios pra gente abrilhantar a nossa programação e daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos e o segundo bloco que tá pegando fogo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Pra que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o PIS que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os R$ 10,00 no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundo. Você está passando o bastão da fé para as novas gerações? De 5 a 8 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento para as Novas Gerações. palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Ronaldo Lidório, Paulo Mazzoni e Rafael Abdala. Além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Samy Tipiti. Louvor com Guilherme Ger e César Elbert. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros. Transmissão IPP-TV. 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. O Avivamento para as Novas Gerações. E voltamos agora com esse assunto maravilhoso do nosso Bem Casado de hoje que a gente está falando assim o meu, o seu e os nossos. Os filhos. Esses que são herança do Senhor. Presente de Deus para a nossa vida. E a gente está falando aqui de vida real. A vida como ela é. Quando Deus resolve reconstruir vasos quebrados. Pessoas que se casam mas trazem a bagagem dos filhos. Esses filhos que vêm de outros relacionamentos. Coisas que acontecem durante a vida. E agora a gente parte para tratar desse assunto naquilo que na verdade faz esse vaso ser reconstruído. A vida de cada um de nós ser reconstruída. Ou seja, o Evangelho da Graça, Gisele e Sérgio, ele é o que transforma a nossa vida. quando a gente tem um encontro com Cristo. Não é isso? Então, assim, eu queria perguntar para você, assim, dentro dessa caminhada de vocês e de reconstrução, um novo relacionamento que vocês construíram junto e os filhos que vieram, tanto de antes como do próprio casamento de vocês. Como foi conhecer? Vocês já eram cristãos? Vocês, como é que tiveram o encontro com Cristo? Como que vocês conheceram o Evangelho? Nós éramos católicos, casamos na Igreja Católica e com um pouquinho de tempo de casado nós fomos convidados para fazer o ECC aqui por um casal muito querido da Igreja que a gente tem e a gente, nós aceitamos esse convite. A Gisele me comentou comigo. Tínhamos um ano de casado, né? A gente foi convidado. O que você acha? Falei, vamos, sem expectativa nenhuma, mas um encontro maravilhoso. Quem não fez, por favor, procure para fazer porque pode transformar a sua vida. Normalmente, os encontros de casais, as pessoas vão com algum tipo de problema, né? E a gente, pelo contrário, foi uma base que firmou na rocha o nosso casamento. Então, a partir dali, a gente se converteu, nós éramos católicos, a mãe da Gisele dá aula na Igreja Católica, catequese, né? Mas, mesmo assim, a gente sempre teve um bom relacionamento, apesar disso. E... Minha mãe, inclusive, já veio aqui na igreja e ela queria saber, queria ver nas salinhas das crianças, na IBD, como que funcionava a IBD, porque sempre a Lívia voltava cantando, a Carol voltava cantando as músicas, ensinava, hoje eu aprendi, enfim, e o Pedro também. Então, na Igreja Católica, eles não têm essa dinâmica como a gente tem aqui, de divisão de salas, de ter, desde os pequenininhos, As faixas etárias divididas para ter esse encontro, né? Com a palavra. Então, isso, ela falou que é fantástico aqui na nossa igreja. Então, ela queria, veio aqui, né, para visualizar como que funcionava, para que ela levasse para a igreja que ela frequenta e ver se eles conseguiam fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso fez com que minha mãe é uma pessoa muito, muito dedicada à leitura bíblica diariamente, ela faz devocionais, então, ela, ela até, assim, ficou bem surpresa quando, quando eu me converti, mas em nenhum momento falou que não gostou ou faltou com respeito, né, com a nossa mudança, pelo contrário, ela viu, né, como a nossa vida foi mudada, né, quando nós conhecemos o Jesus. Então, isso foi muito bom para a gente e para os nossos filhos, porque todos eles frequentam EBD, estão em todos os acampamentos, a Lívia, todo mundo fala, quem é do Ministério sabe que a Lívia é dia de evento, então ela vem cedinho com a gente, não importa o horário que é, ela vem cedinho para ajudar, ela, se a gente tem uma noite, uma noite antes, a gente vem para fazer alguma coisa, ela vem à noite, não importa o horário que a gente sai, e ela realmente ajuda, toalha, expõe aquilo, e você vê que, que Deus já trabalha na vida dela. Posso só fazer um parêntese aqui rapidinho para ajudar o nosso, quem está nos assistindo aí, de repente você entrou aqui na live, e você não sabe nada, o que é esse negócio de crente que eles estão falando, e encontro, traduzi umas siglas aqui para vocês, ECC, Sérgio, o que é ECC? Encontro de Casais com Cristo. Ô Gisele, o que é EBD? Escola Bíblica Dominical. Então, você que caiu de paraquedas aqui, está assistindo isso, o encontro desse casal aqui maravilhoso, transformador com Cristo, mudou muito a vida deles como família, ou seja, eles tiveram um encontro transformador com Jesus. Agora, diz para a gente aí, Gisele, qual é a importância da família de vocês estar alinhada com a palavra, ou seja, com o Evangelho? Que diferença faz isso no dia a dia de vocês? Toda a diferença, toda a diferença. Nossa família, nós temos o costume, né? De fazer as orações como os meus pais fazem, né? Então, no final da oração, antes das refeições, no final da oração, eles terminam com o sinal da cruz, porque é o catolicismo dessa forma. Então, assim, as minhas meninas, quando eram pequenininhas, elas meio que faziam assim, né? E aí, depois, elas aprenderam que na nossa religião não faz. Então, elas não fazem mais. Mas, o Pedro, o Pedro faz, porque ele vê fazendo. Então, assim, mesmo que a gente conviva, né, com os meus pais católicos, minha família católica, eles frequentam a nossa igreja. Nós temos, nós falamos em casa, nós cantamos em casa. então, eles entendem que é diferente, mas existe o respeito, existe o carinho e é muito gostoso quando a gente volta da IBD nos finais de semana, nos domingos, que eles contam como foi, o que eles fizeram, o que eles pintaram, como foi, o gosto deles, a vontade que eles têm de estar na igreja. Então, a gente não precisa forçar nenhum deles, inclusive a Carol, com 17 anos, a gente não precisa forçar ela a acordar de manhã para ir para a igreja. Então, ela vem, vem com gosto, ela gosta e ela participa. Algumas, não tanto como a gente gostaria, mas a gente sabe que com a idade, né, a adolescência fica complicado, mas ela participa e é bom ver isso como Deus cuida de todos os detalhes dentro da nossa casa, né? Isso se chama uma submissão natural à autoridade de Cristo quando as crianças reconhecem que nos braços de Jesus elas podem correr para Ele com a maior naturalidade. Isso vai me lembrar o texto lá quando Jesus fala assim deixar vir a mim os pequeninos porque dos tais é o reino dos céus. Onde naquele momento as crianças queriam ir para o colo de Jesus, brincar com Ele ali e eu penso uma coisa você que nos assiste assim, ó, Jesus devia ser um homem muito bem-humorado sabe por quê? Porque crianças Gisele e Sérgio não chega perto de gente mal-humorada porque criança identifica logo e aí Jesus devia ser tão legal e tão legal de brincar com crianças que elas corriam para Ele e naturalmente pelo que eu percebo aqui todos os seus filhos estão servindo ao Senhor porque se submetem a essa alegria natural de ter um encontro com Cristo natural e espiritual obviamente mas eles sentem que é maravilhoso estar no convívio do povo de Deus que é o corpo de Cristo então diz pra gente assim e Michelle lembrou um pouquinho também uma coisa o Davi o nosso Davi viu gente se não fosse a diferença de uma rua praticamente ele morava na igreja porque a gente mora aqui na casa pastoral por que que eu estou falando isso Sérgio porque o Davi por causa desse convívio com o povo de Deus não é isso Michelle ele pede pra ir pra tudo quanto é culto até as minhas ele quer participar de tudo e quando ele entra na igreja ele já tem aquela coisa de estou em casa se deixar ele corre pra cozinha ele abre a geladeira ele abre os armários e ele pra ele ele tá em casa deixa eu te contar um segredo pra vocês ele entra na sala do Arival pega pão de queijo e suco meu Deus racha a minha cara mas ele se sente em casa ele se sente em casa ele sente a vontade né e não é só porque ele é pequeno porque ele realmente se sente a vontade né e aí a gente morre de vergonha com isso tem uma frase que é assim filho que corre na igreja fica na igreja então deixa deixa os seus filhos correrem na igreja vocês sentem isso então Sérgio que os filhos de vocês estão servindo ao Senhor com a naturalidade dele é curioso você a gente quando não é cristão que a gente tá fora da igreja quando tem um momento de oração são várias oportunidades de oração durante um dia e a gente estranha né por que orar tanto né e os nossos filhos como nasceram na igreja a gente visualiza a satisfação que eles têm na oração as oportunidades antes das refeições antes de dormir eles sentem essa falta eles têm o prazer mesmo de orar então Pedro né dois anos vamos agadexer vamos agadexer e a importância a importância que a igreja dá pras nossas crianças então isso o pastor Arival ele é um cara muito visionário é o ministério infantil ele tem essa pegada né de abençoar isso faz toda a diferença assim a gente pode ter a certeza que o nosso futuro com as crianças está garantido agora eu queria trazer um outro aspecto também a gente tá falando muito assim do Pedrinho da Lívia e tudo mais os filhos que estão com vocês agora biblicamente como que vocês estão conseguindo conduzir com os filhos do relacionamento anterior principalmente talvez você Sérgio o Patrick que é o que não mora né como é que vocês estão conseguindo se relacionar biblicamente com ele até porque agora ele já tá casado mas vocês estão conseguindo deixar algum legado bíblico pra ele também o Patrick é mais na base da oração mesmo ele não não segue religião a esposa dele é bem católica de quantas missas e tudo ele já também nem com a esposa vai então é a base da oração mesmo pra que o senhor toque o coração dele e um dia ele conheça a palavra do Senhor eu acho que nesse momento a gente tem que né Michele se agarrar essa promessa os filhos são um verdadeiro presente de Deus diz lá que são herança do Senhor vai chegar o momento vai chegar a hora e a gente vai e é bom isso aqui é vida natural tá gente de repente você tá com o filho afastado aí é isso aí é você clamar ao Senhor e dizer assim Deus meu filho não está nos teus caminhos hoje mas eu ensinei a palavra e ainda quando ele for velho não vai se desviar vai voltar inclusive porque ele vê também o nosso relacionamento né ele mesmo fala que ele vê que existe amor e o nosso comportamento também um com o outro de carinho de oração enfim então ele ele mesmo fala né que ele vê na gente esse carinho de Deus na adolescência dele ele chegou a frequentar aqui vários cultos com a gente e ele teve algumas respostas de oração a semente está plantada está plantada a semente ele não está não conheceu a Cristo ainda do jeito que a gente conhece mas eu tenho plena certeza que isso ainda vai acontecer amém e como você falou do legado né você como pai ora pelo seu filho e é o que a gente tem que fazer pelos nossos filhos né incessantemente orar sempre pelos nossos filhos mesmo os que estão e também pelos que não estão mas o legado também que ele vê né é o testemunho de vocês vocês estão firmes na igreja vocês levam os filhos de vocês irmãos dele também então isso pra ele agora como casado daqui a pouco ele pode vir a ter filhos né e ele vai ter isso assim poxa eu quero ser parecido com o meu pai boa né eu quero eu quero que a minha esposa seja parecida com a Gisele né porque eu quero ter eu quero que os meus filhos sejam como a Lívia e o Pedrinho né então acho que esse legado de testemunho também é muito importante que vocês estão deixando pro Pedro e pro Patrick e pra Carol também que já são mais velhos né os pais vão sempre ensinar né Michelle sim eu tô com eu vou dar um breve testemunho aqui 30 segundos prometo meu pai tem Alzheimer tá no hospital inclusive agora tá no Procor lá da Ilha do Governador no dia 31 de dezembro eles fizeram 57 anos de casado estão lá firmes e fortes e meu pai mesmo com Alzheimer não reconhecendo a minha mãe não sai do lado dele e aí eu vi simplesmente nos gestos esse amor que tá me ensinando até hoje então os pais vão sempre ensinar minha mãe tava lá do lado dele dando comida a ele daqui a pouco ela foi se incomodou com a perninha dele de lado colocou uma almofada embaixo da perna dele depois o braço tava meio descaído ela pegou uma outra almofada eu falei nesse simples gesto é Jesus em nós no casamento e ele como filho vendo a mãe cuidar do pai mesmo depois de tantos anos de casamento então assim mesmo a gente como pais mais velhos fazendo casamento pregando isso a gente vai ser exemplo a gente vai ser exemplo pros nossos filhos pra sempre né então assim esse legado que vocês também estão mostrando pra eles é muito legal também muito importante agora vamos falar de vocês como é que é o relacionamento de vocês assim com a palavra entre vocês dois o que que a palavra significa pra vocês no amor de vocês dois deixa os filhos agora um pouquinho de lado né e fala talvez até de repente fazer um momento aqui romântico olha no olho e diz aí um pouquinho o que que vocês são um pro outro e pela palavra qual a importância do evangelho na vida de vocês e de um pro outro eu como eu falei no início eu procurava um príncipe eu queria alguém assim que fosse que abrisse porta né toda aquela coisa assim então Deus me deu esse príncipe porque ele é extremamente carinhoso né extremamente carinhoso pra ele agora vai extremamente carinhoso é você ele sabe disso você tem carinho o que eu não tenho eu sou brutona então eu procuro fazer o carinho de outras formas e eu sei que ele que ele sente falta dessa coisinha do abracinho sabe porque ele é assim né de abraçar de beijar ele pede abraço pras meninas pros filhos nossa não ganhei nada hoje então eu tenho eu sou muito grata a Deus porque Deus me deu o príncipe que eu queria né ainda lapidou o príncipe me trouxe um príncipe que segue a palavra de Deus que coloca né todos os os ensinamentos de Deus e que ele aprende ele coloca isso em prática dentro de casa né no comportamento nas ações nas palavras nas orações quando precisa chamar atenção ele elogia ele me elogia ele elogia o que eu faço então eu sou muito grata a Deus pela sua vida muito mesmo amém é já uma régua tá lá em cima é sua vez agora hein eu devia ter falado primeiro devia ter falado primeiro agora como eu já havia dito né desde que eu que a gente ficou junto a primeira vez ali eu já tive a certeza que a Gisele era a mulher da minha vida é e de lá pra cá eu digo todos os dias pra ela que a amo muito é agradeço a Deus muito pela vida dela agradeço a Deus pela mãe que ela se tornou pelos filhos que ela que ela proporcionou que nós tivéssemos e que eu peço muito ao senhor que nos dê sabedoria é pra continuarmos nos amando nos respeitando é tendo muita paciência um com o outro porque apesar de ser muito carinhoso também eu também não sou uma pessoa assim muito fácil de lidar reconheço isso sempre reconheci mas com a graça do nosso senhor o nosso casamento tem se sustentado amém e é verdade e reafirmo mais uma vez que eu te amo demais uhul pode dar beijinho gente pode pode por favor depois da declaração você está enxugando as lágrimas eu estou quase chorando eu já sou bem manteiga eu sou mas é o seguinte olha só depois desse momento lindo entre vocês aqui deve estar cheio de coraçãozinho o pessoal curtindo é por favor aliás aproveita aí se inscreve compartilha esse link se inscreve no nosso canal curte e compartilha pra que outros casais sejam abençoados mas deixa eu te falar uma coisa você deve estar se perguntando eu precisava ter esse mesmo encontro com o evangelho da graça que Gisele uma empresária Sérgio um funcionário público gente comum que tiveram um encontro com o evangelho da graça e a sua vida restaurada e aí você deve estar se perguntando como é que eu faço isso como é que isso acontece na minha vida primeiro você precisa ter um encontro com Jesus mas eu vou pedir agora pra que cada um deles deixe pra nós aí uma dica do casal por que que vocês ainda dizem sim um pro outro e como ter a vida transformada pelo evangelho fez toda essa diferença pra restaurar a vida de vocês como a gente disse vocês vieram de momentos diferentes se uniram pra um novo casamento pra uma nova vida filhos vieram que se juntaram com filhos que já tinham mas por que que vocês permanecem casados ainda por que que vocês ainda dizem sim e aí eu queria que vocês olhassem lá pros nossos telespectadores e descem uma dica cada um deixa uma dica e aí vai ter que ser agora ao vivo e a cores na lata onde você Gisele vai deixar a sua dica pro povo de Deus que tá nos assistindo e depois você Serjão deixa a sua dica também vou deixar então a dica pras mulheres né vou fazer a minha parte feminina é no relacionamento quando nós frequentamos quando nós fizemos o encontro de casais nós tivemos muitas dicas do que a gente pode fazer e em momentos que a gente precisa é se fechar né esperar então assim eu costumo fazer isso o Sérgio fala sobre isso que às vezes no momento de briga nosso eu às vezes ele tá exaltado e eu me seguro pra num outro momento onde ele esteja mais tranquilo a gente voltar a falar sobre isso e isso tem funcionado no nosso casamento a gente saber o momento não deixar né o homem gritar enfim nada disso mas assim a gente saber o momento certo de falar sobre aquele assunto que incomodou a gente então isso pra mim isso é uma das coisas que a gente aprende no encontro e de detalhes que a gente faz na nossa casa né por exemplo eu no sábado eu é o dia que eu posso dormir até mais tarde nos outros dias eu que acordo cedo bem merecido então eu recebo o café da manhã na cama ele faz hashtag fica a dica é as meninas a Carol faz a Lívia faz o Pedro agora também deixa que eu eu dou eu dou então ele ajuda a levar então isso é uma coisa bem gostosa às vezes eles até querem me acordar antes da hora ele que tem que segurar pra dar o café logo então não manda segurar então é isso eu acho que Deus cuida de todos esses detalhes assim desse momento gostoso desse carinho dessa dessa percepção do esposo de levar o café da manhã e depois as crianças observarem isso e ver como a gente fica feliz o nosso café da manhã por exemplo a gente tem um um guardanapo sempre vai com alguma coisa escrita olha que dica sempre eu te amo um guardanapo normal escrito com uma caneta normal mas sempre tem coração tem eu te amo enfim então são coisas assim que eu que eu gosto de receber deles e coisas que eu acho importante que a mulher saiba então eu vou fazer um resumo aqui tá esse eu entendi legal primeira dica da Gisele pessoal a palavra de Deus diz assim a palavra branda desvio furor então no momento certo você tem uma palavra branda pra não alimentar a discussão segundo lugar mais do que convencer pela palavra o exemplo de carinho arrasta e tá arrastando seus filhos a serem amorosos esse exemplo do café da manhã tá arrastando eles a serem carinhosos que coisa legal muito bom Serjão sua dica pro povo que tá assistindo a gente mais uma vez régua alta né eu vou fazer também como ela falou que ia fazer a parte da mulher eu vou fazer uma parte do homem mas com uma dica muito breve muito simples eu ainda digo sim pra Gisele por ela ser uma mulher submissa mas não no ponto da submissão de ser menor de ser menos mas por ser uma auxiliadora autêntica então ela me ela me auxilia em tudo que eu eu costumo dizer assim lá em casa a gente brinca bastante que ela ela é 99% e eu sou 1% um não tem não tem como ser 100% um sem o outro então esse 1% ela fala não você é mais que 1% mas precisa desse 1% pra finalizar então a dica que eu dou é valorize a sua esposa é trate bem é e a ame com todas as suas forças assim como Deus nos ama essa é a dica que eu dou pastor se você quer a mulher de provérbios 31 seja o marido de Efésios 5 né só um parêntese aqui porque ele usou a palavra submissão né e hoje em dia a gente tem tanto é tanta polêmica a mulher ser submissa não a mulher tem que ser empoderada né e ser submissa diante né na nossa casa com o nosso marido diante de Deus é estarmos debaixo da mesma missão submissão né tô certa pastor é por isso que eu digo sim pra você também olha aí pra gente poder pra que as pessoas que estão assistindo entendam ah ela é submissa não mas eu não quero ser submissa não nós estamos casados e nós estamos debaixo da mesma missão né isso é ser submissa ao marido exatamente isso é porque o marido o marido pra ser o cabeça é não é simplesmente ele achar que ele é aquele ditador das regras que vai ser o chefe mas o líder como Cristo se Cristo amou a igreja ele se entregou pela igreja então o marido tem essa entrega sacrificial então ele também tem que dar a sua vida pela esposa como Cristo deu a sua vida pela igreja então a gente precisa colocar isso aí como a Michelle bem colocou estar debaixo da mesma missão e ao mesmo tempo que ela é submissa né no relacionamento ao marido porque eles estão debaixo da mesma missão ele a ama incondicionalmente como Cristo também amou a igreja então assim essa rodinha vai sempre girando ela é submissa ao marido porque está debaixo da mesma missão e ele a ama incondicionalmente como Cristo amou a igreja né e assim o ciclo vai sempre girando né Gélia aproveita faz o agradecimento ao nosso casal de hoje então gente muito obrigada tá primeiro muito obrigada pelo convite né de chamar a gente pra ser pra nós sermos os novos apresentadores né dessa nova temporada Leandro Bem Casados é um desafio principalmente pra mim né eu tô aqui me tremendo mas tá dando certo né e a gente vai estar junto aí nessa muito obrigada né vocês vão estar com a gente porque vocês são do Ministério de Casais o Bem Casados tá alinhado aí com esse Ministério de Casais da igreja muito obrigada mesmo por esse primeiro programa vocês estarem com a gente tá muito obrigada que Deus abençoe a família de vocês abençoe os filhos de vocês né e vambora vamos juntos amém né vamos juntos nessa missão Serjão e Gisele palavras finais aí de agradecimento também bom nós queremos agradecer por vocês terem aceitado esse desafio principalmente a Michelle mais tímida é pra gente também tá sendo um grande desafio porque até o ano passado o programa não era do Ministério né então não era uma atividade então assim pra gente tá sendo tudo muito novo né mas graças a Deus a gente tá tendo o apoio de todos todas as pessoas né a gente tem o Ministério de Casais é um ministério assim que tem muita gente trabalhadora né então assim nós não temos problemas quando nós fomos eleitos é muitas muitas pessoas mesmo vieram falar com a gente é né a gente tá com vocês porque sabiam né nossa primeira vez então a gente só quer agradecer e pedir pras pessoas de casa pras pessoas que são da IPP pra que participem das atividades do Ministério venham venham pra cá tentem nos se comunicar através do Instagram nós temos o Instagram temos o grupo o grupo de do Ministério no Facebook temos o a gente tá pensando até em fazer um número de telefone um WhatsApp que a gente consiga receber as atividades né a demanda dos casais então a gente pede pra que as pessoas participem tragam seus filhos traga sua esposa seu marido estejam com a gente porque a gente quer fazer uma coisa bem bacana esse ano e antes de encerrar a gente quer agradecer você também aí que nos acompanhou mas antes disso tem uma dica dica literária aí da nossa editora Ezion sobre a temática de hoje porque não indicar um livro especial pra que você entre no site da editora Ezion e adquira um material pra aprimorar o seu conhecimento como lidar com os seus filhos e essa dica chega agora aí vamos assistir Pais Fracos Deus Forte das autoras Elize Fitzpatrick e Jessica Thompson esse livro traz a base para que possamos criar nossos filhos na graça de Deus dividida em duas partes a primeira fala sobre o coração dos pais em educar os filhos na lei mostrando que não há efetividade e a segunda parte é um convite para deslumbrar da maior graça de Deus de forma prática as autoras mostram que a forma como educamos nossos filhos não é salvífica mas todos carecem da graça do Senhor e aí já sabe onde encontrar no site da editora Ezion www.editoresion.com.br é isso agradecemos a Deus por esse momento tão especial que a gente teve aqui do Bem Casados e eu vou arriscar quebrar os protocolos mais uma vez fazer diferente eu faço isso muito no Vida Devocional quando eu estou com você ali as quartas-feiras pela manhã e eu quero fazer isso agora com Gisele com Sérgio e com Michele a gente quer orar por você que está aí e nesse momento como o líder da casa eu vou quebrar o protocolo aqui tá Sérgio eu vou pedir para você orar abençoando aqueles que estão nos assistindo para que os casais sejam fortalecidos e as famílias vençam em nome de Jesus e consigam cuidar e criar os seus filhos na presença de Deus vamos encerrar assim fazendo essa oração Sérgio ora pra gente primeiramente eu queria deixar um versículo para todo mundo que está nos assistindo está lá em provérbios 16 1 que o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor então que o Senhor abençoe a sua vida pastor a sua vida Michele que vocês sejam felizes nessa nova missão que receberam aqui e aceitaram de prontidão vamos orar Senhor nosso Deus e Pai muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu eu quero te pedir Senhor Deus que nos fortaleça como casais aqui como família como família de Cristo Pai que o Senhor continue abençoando a nossa igreja o nosso pastor Arival os nossos demais pastores que Senhor dê sabedoria a estes homens Pai que tanto valorizam a educação dos nossos pequenos valoriza a educação de todos os membros dessa igreja Pai que o Senhor continue abençoando esse ministério e que toque Senhor Deus no coração de quem está nos assistindo nesse momento que se precise de alguma palavra de conforto Pai conforte nesse momento essas pessoas Senhor Deus Pai abençoe este programa que a sua palavra chegue Senhor Deus onde tem que chegar Pai eu te peço eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe sua vida e até o próximo Bem Casados toda sexta-feira às 20 horas com novos convidados e temas aí que vão abençoar sua vida não é isso? Deus abençoe até a próxima pessoal tchau gente até semana que vem Tchau 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 Tchau